Olha, essa história começou com um roubo em uma residência, né? Um jovem produtor rural lá de Damolândia estava com a quantia de 30 mil reais em casa. Provavelmente alguém que sabia disso passou essas informações para esses bandidos que foram lá cometer o roubo. Os policiais foram atrás logo depois de receber a denúncia de que esse crime estava acontecendo e deram de cara com esse carro que você viu aí nas imagens, justamente porque esse sinal da batida aí é porque esses bandidos tentaram fugir, mas foi uma cena de filme e quem vai contar para a gente os detalhes do confronto como isso aconteceu é o Major Lívio Oliveira que está aqui com a gente participando. Muito boa noite para o senhor, obrigada pela presença. Então quando vocês encontraram com esses bandidos, né? Os três bandidos, mas a vítima dentro do carro como refém, o que aconteceu? Boa noite. Foi como você disse, nós deparamos com eles primeiramente de frente, frente a frente. Eles já tentaram atacar a nossa viatura, tanto com o veículo e também atirando contra a viatura. Nisso nós conseguimos dar prosseguimento ao acompanhamento atrás deles. Depois de umas três, quatro quadras, eles bateram o veículo, desceram do veículo com a vítima sequestrada com a arma na cabeça dela. A primeira equipe, que é a equipe de Damolândia, que deu total atenção na ocorrência, tentou verbalizar com eles, tentou negociar para soltar a vítima, não conseguiu. Dali eles saíram, roubaram mais uma caminhonete e mais uma bis. Aí nesse momento a vítima conseguiu, de forma esperta, escapar dos mesmos. Nisso nós conseguimos, continuamos o acompanhamento, deparamos com os dois que tinham roubado a bis, onde teve uma primeira troca de tiro, onde os dois foram alvejados, nós conseguimos detê-los. O da caminhonete abandonou a caminhonete e entrou para a mata. Nisso nós acionamos todo o apoio da região, das cidades ali circunvizinhas, dos batalhões especializados, e conseguimos, depois de duas ou três horas de cerco, também encontrar com o mesmo, que respondeu a nossa presença com tiro e também foi alvejado. Esse, infelizmente, não resistiu, mesmo sendo socorrido no hospital de Damolândia, veio a óbito. Agora, são bandidos violentos, né, gente? Tinha muitas armas, porque para estar reagindo com a polícia esse tempo todo, enfrentando a polícia, são pessoas que vieram exatamente preparados para qualquer situação, né? Isso mesmo. No início da tarde, quando eles adentraram na residência da vítima, eles amarraram a vítima, e eles estavam portando uma pistola com vários carregadores, com muita munição, e um revólver também, todos eles apreendidos. E vale ressaltar que conseguimos também recuperar, além do carro, dos carros, todo o dinheiro do produtor comercial lá da Damolândia, muito conhecido na região, que fazia feira e tudo, então a gente acredita que foi uma informação passada, né? Agora, lembrando também que parece-me que dois deles são de fora de Goiás. Isso mesmo. Nós tivemos uma certa dificuldade da identificação dos mesmos, até por não estar importando documentos e também estar repassando informações falsas, mas os dois, temos certeza que dois são do estado do Pará, já estamos colhendo informações para saber se tem algum antecedente criminal, qual que é a verdadeira identificação dos mesmos.